O acidente aconteceu aqui na Avenida dos Ipês. Um homem ficou preso nas ferragens e a família dele, que não quis dar maiores detalhes, também os bombeiros, só disseram que houve realmente a colisão entre esse carro e aquele outro que o Nilmar vai mostrar pra vocês agora. Gente, olha o estado desse carro. A batida foi uma batida violenta. O homem que vocês viram, estão vendo agora aqui, que vai ser encaminhado aqui na ambulância, é o senhor José Alves. O corpo de bombeiros já está no local. Quantas pessoas tinham nesse carro preto? Aqui a informação é que estarão duas pessoas. E no outro carro? Também duas pessoas. As duas daqui, a gente viu, foram feridas gravemente e encaminhadas. As outras estão sendo atendidas naquela ambulância ali, do SAMU. Aqui são familiares que vão acompanhar o senhor José Alves. Quem é meu pai? Você sabe pra onde que o senhor José Alves ia e quantas pessoas iam no carro? Pelo que eu soube, eram duas pessoas, mas você estava falando que tinha senhora, então eram três, que era a esposa do outro rapaz, não tem? Estava com ele. No caso, sempre ele leva uma criança também, que é o neto dele, dois que moram com ele. Mas hoje, então, estavam só os três mesmo. Duas pessoas, então, feridas no acidente. Um, nesse momento, sendo encaminhado aqui. Uma pessoa ficou presa na ferragem e aqui tem três vítimas, o outro veículo está sentindo.